Vamos lá, cofre. Agora, eu tô sentindo que agora tem que sair. Agora vai sair os 360 reais, vai dar tchau pro cofre e vai direto pras suas mãos agora. 360 reais. Quem participou, participou pra esse sorteio de agora. Quem não participou, já pode ir mandando aí, porque olha, depois a gente tem outro sorteio. Apesar que o próximo será no Facebook, né? Isso. Próximo no Facebook. Então corre lá na nossa live. Pode ser do Cultura TVC, pode ser do JP News e comenta. O primeiro dígito é o 1, hein? É isso aí. Vamos lá, vamos lá. Primeiro número, primeiro número junto com Lojas Mariano. A loja da sua família, primeiro número? Guilherme Amadeu. Guilherme Amadeu. Qual foi o número do Guilherme Amadeu? 1810. 1810. Vamos lá, Guilherme. Vamos lá, Guilherme. Vamos lá, Guilherme, hein? Vamos lá. 1, 8, 1, 0. Será? Atenção. É, não foi dessa vez. Não foi, Guilherme. Errou! Guilherme, já anota aí, tá? Já anota que esse número não saiu e já continua participando. Porque teve gente aqui que colocou o número... Só machucar o dedo. Com a unha? Vou não. Faz até barulho aí. Vai quebrar a unha. Guilherme, já anota aí. Você foi sorteado. Teve gente aqui nas nossas redes sociais que colocaram o número que já não começava com o número 1 e depois foi sorteado de novo. Então, ó, vai que a chance bate aí duas vezes na sua porta. É isso aí. Próximo nome? Araceli Dias. Araceli Dias. Qual o número que Araceli colocou? 16, 7, 7. 16, 7, 7. Vamos lá, Araceli. Vamos aqui, ó. 1, 6, 7. 7, será? Será Araceli? Atenção, atenção. Agora vai, hein? Não. Não foi, Araceli. Foi, não. Mesma dica, hein? Anota aí. Foi, não. Último dessa... 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 Dessa sequência. Dessa sequência, né? Vamos lá. Jones Moreira. Jones. Jones Moreira, final do telefone. Final do telefone, não, né? Perdão, é senha? 15, 6, 7. Como? 15, 6, 7. 13. 13, 13, 13, 6, 7. 13, 6, 7. Pode ser um final do telefone, né? Pode ser. 13, 6, 7. Vamos ver. 1, 3, 6, 7. Atenção. É. Não. Também não foi. Não foi dessa vez. E não foi dessa vez também que a Mari lavou louça de ontem pra hoje, porque a gente vê que a unha... A unha... Fernando, eu lavo louça com todos os dias. A unha continua intacta, entendeu? A unha continua intacta, entendeu? Acontece que essa unha aqui, ela é em gel, entendeu? E dura maravilhosamente. Mas é isso, ó. Acredito. 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 Daqui a pouquinho a gente segue o noticiário. Daqui a pouquinho a gente vai de novo pro cofre. E daqui a pouquinho você vai colocar a mão em 360S, que eu tenho certeza. Daqui a pouquinho, sabe? Não.